Caralho, o Júlio é moleque, morava com a mãe, mano, não dá pra receber um cara do nada. Eu era o único que tinha casa, morava lá sozinho, pá. Então você recebia isso, cara. É, mano, eu lembro, ó, eu trombei o Whindersson uma vez no Rio de Janeiro, num evento. Mano, ele andando, ninguém nem falava com ele, ia lá com uma galera. Aí ele, pô, sou seu fã, então, mano, muito nas antigas, ele, mó estranhão, né? Aí eu falei assim, pô, cara, que legal. Falei, ô, você é o cara que perdeu a cara, ó, você perdeu o canal, né? Ele, é, pá. Ele falou, ô, doido, eu vou vir pra São Paulo aí. Falei, fica em casa, mano, eu te dou uma força lá, mano. Aí ele veio, ficou quase um mês em casa, mano. Sério? Ficou. Aí eu levava, eu vinha com ele pra São Paulo, eu vi o primeiro show de stand-up dele, o primeiro. Foi num barzinho com umas seis pessoas. Que da hora, mano. Caralho, viado, que louco. E um cara, um cara, Vilena, Vilena, eu acho. Vilena, né? Vilena, que tava nesse rolê organizando. E aí, beleza. Vilela, Vilela. Ah, você falou Vilela porque você quer o youtuber, mas o Vilela? Vilela, Vilela. É, Vilela. Aí, tipo, beleza. Ele fez esse show lá, seis pessoas. E ali, o que você achou? Eu falei, pô, da hora. Nem achei graça, nada. Ele foi muito bosta. Eu não quis falar pra não desmotivar. Falei, foi legal, hein, cara. Foi muito bom. É, ele tava muito nervoso, né? Tava durão, né? Durão. Aí eu falei, mano, faz no Torres Mudei também, né? Ele, nossa, demorou. Falei, mano, vai tá lotado. Aí você já se solta. Cara, João, que da hora, mano. Aí ele fez no Torres Mudei. Mano, ele ficou muito nervoso. Ele falou, cara, foi muito louco. Que foda. Seis meses depois, o cara, pô, espediu, mano. O que o Whindersson faz, o que o comediante faz? De lotar um ginásio e colocar 20 mil pessoas pra ver. Na moral, ele tem uma luz, assim, que não dá. Ele é o cara, velho. É o cara, mano. Mano, eu pago o Pops. Ó, eu tenho uma dele em 2012. Ele foi em Belém fazer um show também. E eu tinha uma ninjinha. 2012? 2013. Você já fazia show? É, ele foi fazer um show em Belém. Caralho. 2013, eu acho. 2013. E aí eu tinha uma ninja. E aí, mano, eu fui no hotel buscar ele com a ninja. Aí ele, deixa eu dar uma voltinha. Ele deu uma voltinha. Ele, pô, quanto que tá? Aí eu falei, mano, uns 10 mil. Ele, caralho, vou ver se eu consigo comprar uma motinha dessa. Achei da hora. Tipo, mano, 10 mil conto, tá ligado? Muito antigo. Eu lembro que ele viu um carro, cara. Nós estávamos andando juntos, assim. Ele viu um carro, acho que era um... Da Chevrolet, eu não lembro agora. Camaro? Não, carro popular, assim. Ele falou, nossa, meu sonho é ter esse carro, mano. Aí eu falava, pô, da hora, um dia você vai conseguir. Ele, nossa, mano, que carro lindo. Que foda, né, mano? Que loucura. Mano, eu fui uma vez com ele no shopping comer. Ele não tinha dinheiro pra comer um hambúrguer, mano. Você tem noção disso? Muito foda, mano. Tem, porque eu passei por isso, mano. Não é louco, então. Eu passei por isso. Isso que eu tô falando, a gente serve de inspiração pra galera, mano. Isso que nós temos que dar valor e, tipo, nunca desistir. Sempre tá, tipo, dando atenção pra galera. Porque, rapaziada, se espere em nós, essa molecada que tá vindo aí. E o mundão também faz assim, né, viado? Viu? Louco, velho. Você é louco. O cara, na sua casa, hoje é o maior. Mano, eu... Do Brasil, sei lá. Eu olhei de jato com o cara, eu olhei pra ele, assim, no jato. Eu falei, mano, você já parou pra pensar, mano? Você queria, tipo, um Onix. Você tem um jato, velho. Ele queria uma ninjinha de nove mil reais, viado. Ele tá num jato, tá ligado? Um carro popular. Mas aí você para e pensa. O cara trampou demais, velho. Não, por isso que eu falo, o Whedersson é o cara, ele é o foco do bagulho, mano. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente falha nos bagulhos e fica colocando culpa nas outras coisas. Se a gente tivesse trampado muito também, focado com equipe, tipo, mente de... Mano, ele... Ô, juro por Deus. Visionário. Ele lá em casa, naquela situação, ele falava, eu vou ser o maior do Brasil. Ele falava, mano, eu vou ser o maior youtuber do Brasil. Naquela época, ele já falava. Você tinha quantos inscritos naquela época? Cara, eu tinha... Beirando os quatrocentos. Mil? Ele? Ele. Eu. Ele tinha cento e pouco, eu acho. Caralho, viado. Era um bagulho assim. Que isso? Era um bagulho assim. Então, ele sempre teve isso na mente. Então, às vezes, o que acaba limitando as coisas? A gente. A gente mesmo. Nós mesmo. Desistindo, parando, sendo idiota. Eu não sei se eu quero, eu não sei se isso é pra mim. Mano, é pra você, sim, mano. E o cara que não precisou de equipamento. Ele fez tudo com o que ele tinha, truta. E hoje em dia, ele deve morar num palácio. Ele grava no... No teto lá, na caixa d'água. Na caixa d'água dele. Porque mais uma coisa que ele tem que falar dele. Ele é um cara muito inteligente. Além dele ser esforçado, ele é muito ligeiro. Uma vez eu fui na casa dele, ano passado. Não, começo desse ano, ano passado foi. Ano passado. Aí, eu fui lá levar uns negócios pra ele. Ele chegou e falou, senta aí. Olha o que eu tô fazendo aqui. Mano, ele tava começando o Lee Wind lá. Tô fazendo uns trap. Eu vou lançar um bagulho de trap. Muito foda. Aí, ele colocou uma pra eu escutar. Eu falei, mano... Que bagulho doido, tio? Cara, não tem esse bagulho do Spotify. Eu marquei ele e até retweetou no Twitch. Fiquei até felizão. A música mais escutada minha do ano foi uma deles. Isso é errado. Que eu acho muito foda o Lee Wind. O cara pegou pra fazer o bagulho, mano. Eu falo isso com o Júlio, mano. E aí, ficou foda, tá ligado? Eu falo pro Júlio. O Whindersson, ele tem uma áurea, um bagulho nele, que qualquer bagulho que ele pegar pra fazer, esse moleque, no mínimo, vai fazer bom. Ele é iluminati, mano. Se ele pegar a banda de... O Whindersson é iluminati, velho. É sério. Esse maluco é bravo. Crava aí. Crava aí. Crava. O Whindersson é iluminati. Vai lá no Whindersson e fala, mano, você é iluminati, mano. Caralho, ele é bravo demais. É essa impressão que passa. Que tudo que o moleque faz é de bom pra cima. No mínimo é bom. Tá ligado? Se o Whindersson falar assim, mano... Nossa, eu acho que eu vou jogar pelo Ceará. O moleque vai ser artilheiro do campeonato. Vou começar a andar de motocross. O cara tá dando backflip lá no... Exato. A mega rampa. Exato. Vai tomando um cu, mano. Que bagulho bizarro. É, cara. É, cara. É um ser humano que nasce com isso, cara. Ele colocou, você é o maior youtuber. E foi, mano. Em três anos. Atropelou, mano. Ele fez os maiores mexendo a história do YouTube. Os mais caros, os bagulho mais surreal. Foi ele que fez, mano. Que foda, mano. Filme. Vamos fazer um filme. Faz o filme. Mas por que ele não se limita? Esse é o segredo do bagulho. Não se limita. Se hoje vocês falarem... A gente vai ser o maior podcast estourado... Vocês vão ser... Não vai ser, hein? Não vai ser. Porque o bagulho tá aqui, ó. A trava tá aqui, irmão. Por isso que eu falo. Quando eu falo, mano, eu errei. Porque eu sei o que eu passei lá. Eu desisti. Eu não sonhava mais. Agora, se eu tivesse sonhado... Mano, eu vou ser o cara do Daily Vlog mais cabreiro. Vou montar a maior loja. Vou ser o cara mais zica. Eu tinha sido. Mas você é? Ou foi? Cara, eu tô falando de ser mais do que a gente é agora. Entendi, entendi. Entendeu? Tipo assim, eu não tô reclamando. Eu tenho uma vida maravilhosa. Mas era pra ser, tipo, um bagulho absurdo, assim, tá ligado? Porque o Whindersson tava em casa. Isso que eu tô tentando dizer. O cara tava em casa, sem dinheiro pra comer. Um hambúrguer falou. Você é o maior do Brasil. E foi. Um dos maiores do mundo. Cara, os caras... Ô, maluco, vai com os gringos. Com os atores de Hollywood gravar, mano. Ó. Você tá doido? O Whindersson foi na casa do Júlio. Eu lembro muito bem. A gente foi lá, jogou um game, pá. E ele dormiu no sofá do Júlio. E ele não tinha troca de roupa. Tanto é que ele pediu uma... Acho que tinha, mas ele falou assim, puta, mano. Tá sujo. Me arruma uma camiseteia, Júlio. Aí o Júlio arrumou uma regata pra ele. Uma regata preta. Lembra até hoje? E, mano... Eu falei, caralho, mano. E eu achava ele foda, tá ligado? Eu, tipo assim, não tinha nem canal, né? Eu olhava e falava, caralho. E eu falo disso porque, mano, aconteceu isso comigo, mano. Que eu falava assim, eu me aproximei muito do Castanhari numa época que ele tava arregaçando. E o Castanhari, tipo, se aproximou de mim, me ajudou muito. E ele, mano, construindo a casa dele, falou, igão, mano. Vamos comigo comprar os bagulho da minha casa, mano? Aí eu falo, puta, Castanhari, eu até vou, mano. Mas, porra, não tem como sair de casa, mano. Não tenho dinheiro pra Uber e eu não tenho carro, mano. Caralho. É. Eu falei, eu até vou? Ele falou, não, velho, eu posso sair. Ou, tipo, não, caralho, tô corrido, eu mando Uber. Aí, tipo, na hora de comer, ele, vamos comer um bagulho? Eu falei, não, velho, eu tô sem fome. Ele falou, vamos comer um bagulho. Eu falei, não, você é louco, não dá, mano. Eu não tinha dinheiro, caralho. Aí ele falou assim, vamos, caralho. Eu pago, dá nada. E eu ficava, tipo, me sentindo muito mal. Fui pra viagem do Beach Park, que eu falo até hoje. Com 30 reais, caralho. Que é o que eu tinha. Minha mãe falou assim, ó, eu tenho 50, vai lá na Ana, que é o mercadinho, troca. Me devolve 20, leva 30. Eu fui fazer o rolê. E hoje, aquilo que você falou.